Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento. E agora sim, bora pro vídeo! Os Spring Guns é o tema de máquina do atributo fogo que faz parte da lore do Albaz. Eles são formas de vida baseada em fuligem usando armaduras, torpedos e canhões. E eles vão receber novas cartas em Foton Hipernova. Assim como vai chegar um novo link para os Triple Gate que também faz parte dessa história. Tudo isso nesse vídeo. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora pro vídeo! O Spring Guns é o tema onde todos os monstros do deck principal compartilham o mesmo efeito. Que permite que eles se associem da mão do campo ou do cemitério a um Monstre XC de Spring Guns que o jogador controla. Combinado com a magia de campo, Grande Mar de Areia, Gold Gongunda, que pode invocar por invocação especial o Monstre XC de Spring Guns do deck adicional se o jogador não controlar nenhum. Ele pode trazer seus monstros XC de sem ter que preparar os materiais e à medida que o jogo vai avançando você vai associando os Spring Guns a eles. O seu Monstre XC de Nave Spring Guns X-Blower tem um efeito de destruir um número de cards do oponente igual ao número de matérias desassociadas e também um efeito de se banir do campo. Combinando isso com outros Spring Guns, X-Blower pode destruir várias cartas do oponente durante o turno do jogador e se banir durante o turno do oponente para se proteger e depois repetir o processo. Enquanto o X-Blower pode destruir cartas, o Spring Guns Capitão Sargas pode desassociar matérias de outros monstros XC para destruir um card virado para cima no turno do oponente. A chamada Spring Guns pode invocar por invocação especial o Monstre Spring Guns do cemitério. Como os XC são invocados por especial pela Grande Mar de Areia, Gold Gongunda, você não pode invocá-los por especial de volta do cemitério. Mas a chamada dos Spring Guns invoca principalmente o Capitão Sarga para usar o seu efeito. O deck também conta com Spring Guns festeiro, que quando invocado por invocação especial do deck adicional, você envia um Monstre Spring Guns do seu deck para o cemitério. Então podendo enviar os Sargas com facilidade para renascê-lo depois. E durante a fase principal de batalha do oponente efeito rápido, você pode banir esse card do cemitério. E depois, se você baniu esse card com duas ou mais matérias, você pode enviar uma fusão do seu deck adicional para o cemitério que liste o caído de Albaz. Permitindo que você envie o Mecha Norde, o Dragão do Projétil de Ferro, que também pode invocar um Spring Guns diretamente do deck. Como puderam ver, o tema fica nesse ciclo de associar e desassociar as matérias. E é por isso que o novo Exceed, apesar de não carregar o nome Spring Guns, ajuda muito nessa estratégia. A evolução do Capitão Sargas, depois da batalha com os Terions e a presença dos Sprite, o Gigantic Champion Sargas. Uma máquina de fogo rank 8 de 2.800 de ataque e 1.500 de defesa que diz. Dois mais monstros de nível 8. Uma vez por turno, você também pode invocar por invocação Exceed o Gigantic Champion Sargas, usando o Monstro Exceed Spring Guns que você controla. Transfira seus materiais para esse card. Se esse card tiver matérias, você pode adicionar um card Spring Guns ou Terions do seu deck à sua mão. Se um ou mais matérias forem desassociadas de um monstro no campo, você pode escolher um card no campo. Ou destrua-o, ou devolva-o para a mão. Você só pode usar cada efeito de Gigantic Champion Sargas uma vez por turno. Como podem ver, ele é fácil de invocar no deck de Spring Guns. Ele adiciona cartas de dois temas para a mão. E como o deck sempre tira matérias de monstros de várias formas, você vai ter interação forte destruindo cards ou devolvendo para a mão do oponente. Esse monstro melhora muito a estratégia do deck. Ele aparece na arte da nova magia rápida chamada Tally Ho Spring Guns. Quando você ativa esse card, você também pode desassociar três matérias de monstros que você controla. Adicione o monstro Spring Guns do seu deck à sua mão. E depois, se você desassociou matérias na ativação, você pode invocar por especial aquela quantidade de Spring Guns da sua mão e ao cemitério. Se esse card estiver no cemitério, você pode escolher o monstro Exceed no campo desassociou a matéria dele. E se o fizer, adicione esse card à sua mão. Você só pode usar um efeito de Tally Ho Spring Guns por turno. E apenas uma vez naquele turno. Essa carta também ajuda muito nos efeitos dos Exceeds do tema. Já que você vai poder desassociar cards na ativação e assim destruir mais cards no campo e interagir mais componente. Ela é uma rota que vai buscar um monstro de qualquer forma. Mas se você desassociou matérias, ela vai poder invocar até três monstros da mão ou do cemitério no campo. O que também facilita outras invocações. Já que o deck pode usar várias sem restrições. Essa carta mostra o novo Sargas lançando um raio contra o inimigo. Esse inimigo é revelado na nova armadilha do tema que é a Gigant Thundercross. E seu efeito diz. Escolha um monstro no campo e ouça no cemitério igual a diferença entre o número de cards banidos de ambos os jogadores. Bana-os. E em seguida, seu oponente pode invocar por especial um monstro do deck dele. Você só pode ativar uma Gigant Thundercross por turno. Ela é uma interação diferente que pode limpar a mesa do oponente. E apesar de permitir que ele traga um monstro no campo que pode ativar o seu efeito quando entra. O que ele perde no processo pode ser muito pior para ele. Na arte, podemos ver o raio do campeão Sargas atingindo o bestial Albaloss. Que é uma das criaturas finais trazidas por Aluber nessa guerra. Então a união dos Therions e Spring Guns na luta pode ser a esperança para que o Albas e todos os outros possam virar essa batalha. Eu já estou ansioso para saber o que vem a seguir na história. E agora o deck de Spring Guns com os Therions se torna bem mais interessante com um boss muito forte e de fácil acesso. Também estou ansioso para ver como o deck vai se comportar com esses novos suportes. Agora vamos falar do novo link dos Tribrigade. Uma nova versão para o Shurig. Que vai ser algo como... Armas da Tribrigada, você fala o segundo. Uma besta alada de trevas, link 5 com 3 e 500 de ataque que diz... 3 mais monstros, besta, besta guerreira e ou besta alada. Não pode ser invocada por invocação especial do deck adicional se você tiver duas ou menos magias ou armadilhas Tribrigada no seu cemitério. Quando você invocar um ou mais monstros por invocação especial, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos. Quando um monstro declarar ataque, você pode banir esse card e também banir todos os cards que seu oponente controla. Se esse card for enviado para o cemitério, você pode enviar um monstro besta, besta guerreira ou besta alada do seu deck adicional para o cemitério. Você só pode usar este efeito de Armas da Tribrigada, bucefalo segundo, uma vez por tudo. Um monstro com um efeito bem interessante de banir tudo que seu oponente tem na mesa, o que pode ajudar no OTK. O problema é ter que usar mais magias e armadilhas do tema do deck e tê-las no cemitério. Principalmente as magias que não são tão relevantes para a estratégia. De toda forma, enviar esse card diretamente do extra deck para o cemitério te dá uma foolish de graça tanto do deck principal quanto do extra. E você, o que achou dos novos Spring Guns e do novo Tribrigade? Comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. Obrigado por ter assistido até aqui.